Hoje a gente vai conversar aqui de um assunto que provavelmente era pra você estar conversando com seus pais Mas já que eles não conversam com você, vamos trocar essa ideia aí Vamos falar de camisinha Você sabe colocar uma camisinha? Pra muita gente isso ainda é um tabu falar sobre como colocar uma camisinha Como é que se contrai uma doença, como é que se não contrai, como é que se cuida, como é que não se cuida É preciso tocar, mas nesse assunto, né? Inclusive é só isso que vocês fazem, é tocar Você retocaram o punhento usando camisinha? É diferente, é uma experiência, né? Meu nome é Caio Oliveira e tá começando mais um Chafudaria aqui no YouTube Roda a vinheta, papai Antes de começar, óbvio que eu vou pedir pra você que você se inscreva no Chafudaria Faz a mesma coisa que isso aqui, ó Divulga o canal pros seus amigos, dá uma oportunidade deles conhecerem Se eles curtirem o conteúdo, eles vão ficar Mas eu quero só que você divulgue Atenção, você é asilado, que tava desesperado pra chegar o carnaval Chegou, cara O carnaval é aquele momento onde muita gente vai extravasar É aquele momento de esquecer tudo e simplesmente só curtir Beber, acordar no outro dia, bebo e beber mais Tá, e vamos beber com responsabilidade também Muita gente fala que o ano só começa depois do carnaval Então no carnaval é aquele momento onde a galera vai... Mas também não é porque é carnaval que também você não vai deixar de se cuidar A parte boa do carnaval todo mundo já sabe, mas vamos falar da parte ruim Nesse período a chance de você contrair uma doença sexualmente transmissível é muito grande, galera Inclusive a AIDS Nesse carnaval eu vou entrar nas caverninhas Tá certo, tem que explorar as caverninhas mesmo Mas entre pelo menos encapuzado, meu amigo Até porque você não sabe o que você vai encontrar na caverna E olha que tem umas cavernas que são um negócio é sério mesmo Tem umas caverninhas aí que você olha a porta e é a coisa mais linda do mundo Mas quando você entra, meu amigo Nem pra depilar As histórias que eu já escutei pós carnaval, meu amigo Se eu for um dia contar aqui vocês vão ficar... Não vale nem a pena Não vale nem a pena, acredite em mim Mais ou menos entre pegar sapinha e pegar animais Nem... Não vou... Macho Vamos sair desse assunto, pelo amor de Deus Que isso aí não... Em prol de conscientizar a maioria de vocês que talvez sejam inexperientes nessa vida do sexo Assim eu espero e os pais de vocês também Quanto mais novo você aprender a se prevenir, a se cuidar, melhor ainda Sabendo do grande número de jovens que me assistem E do grande número de homens que provavelmente não sabem colocar uma camisinha Que isso aí é... Vamos convers... Vamos ser sinceros Vamos ser sinceros Isso aí acontece Não precisa nem ser novo Basta ser mal informado Caio, eu não uso camisinha porque eu morro de vergonha de quando vou usar com minha parceira Eu errar Engraçado que tem um monte de coisa difícil aí que vocês conseguem jogar Esse negócio de LOL, de gambá, de contraste Essas coisas são difíceis de se mexer e vocês sabem, cara Vocês sabem mexer nas coisas difíceis Mas uma camisinha eu não sei não Camisinha eu sei não, cara Ah, Caio, mas eu não gosto de usar camisinha porque quando eu vou usar ela tira meu tesão Eu gosto de ter tesão na relação, Caio, e aí? O que você escolhe? Sua vida ou o tesão? Difícil, difícil Uma pergunta que surge muito Ei, Caio, em relação ao tamanho, eu deixo ela meio esfolotada ou eu deixo ela bem arrochadinha mesmo? Camisinha é igual o tênis, você não tem que usar nem menor e nem maior Você tem que usar exatamente no seu tamanho A camisinha tradicional tem o seu tamanho aí de 52mm Mas nós temos várias opções aí no mercado Tem de 49mm, né? Que é a vulgo tin, né? Pra você que tem um pênis tin Tem uns pênis tin, velho É, pô, minha rola não é pequena, ela só é tin E aí o tamanho vai até 55mm Que é pra você aí que faz a gente se sentir humilhado Chegamos num momento muito delicado desse vídeo, né? Que eu vou ensinar pra vocês a como colocar uma camisinha corretamente Ei, nenê! Pensei assim, qual é a coisa mais parecida com a manjuba que possa aparecer no vídeo pra galera? Um pepino? Não, um pepino não Rapaz, eu vou pegar um tamarindo Não, tamarindo muito pequeno Também não vamos, né, decepcionar a galera Cheguei à conclusão que o melhor seria Traz aí o din-din! Din-dinzinho aqui de... De sabor não identificado Você chega pedindo um din-din de acerola O cara te dá um de goiaba falando que é de maracujá O cara não entende nada Quando o cara vai chupar o bicho tem gosto de laranja Vocês comecem daqui Vamos lá, primeira coisa que você vai precisar Uma tesoura sem ponta Tô brincando Primeiramente você precisa da famosa camisinha, né? Quase todas as camisinhas vão ter o nome aqui, ó Abra aqui, né? É igual uma achocolatada Tem abra aqui? Abra aqui mesmo Deixa de ser teimoso Porque a galera às vezes fala assim Vou deixar ninguém mandar em mim não Vai, rasga a bicha com a tesoura Nove meses depois você tem o resultado dessa sua atitude burra Abra exatamente onde tá mandando Abriu Esta aqui é a bendita Olha só, ela vem nesse formato bonitinho Ah, ela é gostosinha, cara Ela é gostosa de pegar e tal O correto da camisinha é ela vir um pouco como se ela tivesse meio que babada Como se alguém tivesse cuspido Se ela vir muito sequinha Pode devolver aqui não Tá bacana Então ela tem que vir aqui meio melada Aí você pega aqui a manjuba Vamos lá Aqui também é cultura Pera aí Você tem que pegar aqui, né? Na ponta Essa pontinha aqui Mas eu acho que isso é essa, hein? Essa pontinha é muito importante Porque aqui é onde vai ficar armazenados seus vulgo filhos, né? O que poderiam ser seus filhos aqui O famoso esperma Então você vai segurar aqui Mas eu acho que parada pá Eu não vou nem olhar, mano Pronto, você vai descer Que parada pá Só não dá pra comer os ovos, né? Ei, Caio Eu cubro até usar, velho Não, cara Nada a ver Até eu palo Depois do uso O que você faz? Acabou de usar aqui Ah, Caio Eu joga assim no lixo mesmo? Não Imundo Você vai ter que dar um nó Tem que tratar bem seus filhos, cara Alguém pode pegar, né? Não, achei que tu tava rindo Não, tá doido Deu nó Ah, Caio O que é que faz aqui? Tem gente que faz coisa muito doida Com isso aqui Mas eu aconselho você a jogar no lixo Jogou no lixo Desculpa aí se ficou meio zoado esse tutorial Mas tô deixando aqui na descrição do vídeo Todas as dicas perfeitas e corretas Pra você encapar o seu boneco aí nesse carnaval, beleza? Agora que você já sabe colocar a capa do Batman E sabe o tamanho ideal pra você Passa na unidade de saúde mais próximo de você E enche os bolsos de camisinha Não, cara, mas eu não vou usar tanto assim não, pô Leve pros seus amigos Sempre tem aquele que esquece Sempre tem aquele que aparece 47 do segundo tempo Pelo amor de Deus Se eu não encapar o boneco ela não me dá Pelo amor de Deus Alguém tem camisinha, me ajuda Tem as situações que com certeza alguém vai ter uma camisinha Mas tem as situações que pode não ter Aí o cara vai deixar de fazer um amorzinho Porque não fez o correto Quer sempre andar com a camisinha, tá vendo? Anda sempre com a camisinha aí Principalmente nesse carnaval Porque com saúde não se brinca Não vai dar certo comprar a camisinha não O dinheiro que eu tinha, aluguei a casa e comprei os abadá Deixa de desculpa, irmão Todo ano é distribuída milhares de camisinhas Nos postos de saúde aí Só esperando você pegar lá a sua camisinha Pra encapar o boneco e partir pro abraço Então não tem desculpa Meu amigo, no carnaval use camisinha e vive essa festa É só isso E não só no carnaval Vamos aplicar essas coisas que o titio Caio tá falando aqui pra vocês A vida todinha Gostou desse vídeo? Então papoca esse like aí pra ajudar Faz a mesma coisa que isso aqui, ó Acabou conhecendo o Chafudaria nesse vídeo aqui Então se inscreve aí sempre pra receber os vídeos novos Quer ficar por dentro aí das novidades do canal E tudo que a gente anda fazendo por aí Segue nas redes sociais aí A gente sente o meu último vídeo clicando aqui Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até a próxima E valeu É nóis, tamo junto Chafudaria 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 Chafudaria